E aí galera do Mundo Edu, do Mundo Português, beleza? Eu sou a Dani Bressan e estamos aqui no Pergunte, no nosso site de perguntas. E olha que interessante, elegemos hoje uma pergunta bastante interessante da nossa querida Pamela Miranda, que pergunta o seguinte, o que é uma coesão por elipse? Afinal de contas, o que é coesão por elipse? Ela fala que ela leu numa questão o sujeito por elipse, o fragmento que aparece sujeito por elipse. Gente, vamos pensar o seguinte, elipse é sempre uma repetição que não vai aparecer. Ou seja, é um termo que está repetido, mas está omisso. Então eu não preciso repetir aquele termo porque ele já apareceu em alguma parte do texto. Por exemplo, se eu falar assim, nós vamos fazer a prova do Enem e nos daremos bem, ponto. Amanhã comemoraremos. O comemoraremos não precisa repetir a palavra nós de novo. Quem é que comemoraremos? Nós comemoraremos. Então aquele termo está elíptico. Por quê? Porque eu não preciso, ele está subentendido. Eu não preciso estar repetindo aquele termo sempre porque automaticamente ele já foi entendido e por isso subentendido antes no texto. Então toda vez que aparece a palavra elipse, um sujeito elíptico, um termo elíptico, significa que em algum momento do texto, da frase, da oração, do período, ele já apareceu. Eu não preciso repeti-lo e eu vou entender a frase sem que eu o repita. Tá certo? Gostaram? Então tá bom, acessa lá, pergunte.mundoedu.com.br e gostou do vídeo? Avalia lá pra nós então, tá certo? Um grande abraço.